Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio aqui na série Random Gameplays gurizada E hoje em homenagem nosso amigo Charlie, ele pediu pra me jogar um Black Ops 1 Estamos aqui então, tem 13 mil pessoas online, vamos ver se vai achar a Sala de Buenas Nossas classes estão boas aqui, não tem muito o que mexer, minhas classes são praticamente iguais Só muda a arma mesmo, então vamos embora, vou procurar a partida aqui E quando achar eu volto, beleza? Falou! Voltamos aqui gurizada no mapa, no mapa cranked, esse mapa aqui a maioria não gosta, cara Vamos ver se consigo me sair bem nele, cara, eu joguei muito pouco nesse mapa Normalmente quando eu escolho esse mapa aí eu saio antes, porque esse mapa é muito ruim Mas vamos jogar aí, vamos ver se eu consigo pegar um DOX, DOX maroto Se começar a partida, bora lá, ae Vamos de AK e a conexão tá, tá mais ou menos, tá 4 barra Bora lá Ah velho, meu time tá saindo, cara, aí não, velho O time sai e fode minha gameplay O cara da puta ficou campeando aqui atrás, vagabundo Morre aí, trouxa Opa Tem ninguém Um kill AV Tô no meio do respaldo dele, deixa eu botar uma Claymore aqui Solta um AV pra nós, time Tem um cara aqui, ó Ah, mataram Sabe que, ó, 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 ó Ah, caralho Caralho Jura, né, que tu vai me matar ali, caralho Tem outro cara lá do outro lado Ó lá, tá campeirando Matei, boa Aqui embaixo Cadê? Olha ali o vagabundo Matei Ó, os caras tão vindo aqui, cara Vamos pegar eles pelas costas Opa Boa Boa Claymore fazendo efeito Ó o cara lá Eu precisava matar aquele cara, velho Tá atrás do Red Grit, filha da mãe, cara Voltava um kill pro meu Blackbird, velho Ah, eu pensei que aquele cara não ia ficar Nem sabia que tinha aquele Red Grit, pra falar a verdade Calma, ainda dá tempo Bora Nosso time não tá matando ninguém Eu tô matando os caras praticamente sozinho Vai, um Já foi E o cara tá matando Matou aqui o cara ali Botar nossa Climor aqui O cara pegou o Spyplane Aí fodeu, porque eu tô de Ghost É, eu não tô de Ghost Ó, ó Spyplane, nossa, não mata não Cadê o cara? Aí me salvaram Boa, filho Boa Aí que eu dou valor, meu parceiro Morre lá Não, não Quase que me explode essa porra Esse mapa aqui eu não gosto, velho Cadê os caras? Ai, quase que eu morro pra Climor Ah, mentira, cara Porra, o cara vem atirando Aí tá silenciador e me matou, velho Ah, não Aí é muita mentira, pô Um jogo só, velho Ah, se eu tivesse pegado aquele meu Blackbird Aquela hora Eu tinha pego meu Dogs já Caralho Marei Filho, deixou Bora lá Mata não, cara Mata não Boa Caralho Quase que eu morro Aí, respawn já virou Esse respawn vira muito rápido Nesse mapa, cara Cê é louco, cachoeira Ó Lá em cima Tem mais um Olha, caralho Caralho, caralho, caralho Mataram o cara aqui, velho Boa, vai Agora vai sair Agora vai sair Blackbird Boa, molecote O cara tá aqui Eu vou tentar pegar eles pelas costas aqui, ó Não vou arriscar ir de frente Falta três kills Ai Essa arma não é boa pra longe, velho Essa arma não é boa pra longe Sai Vamos pro outro lado Vamos pro outro lado Tô tudo cagado aqui, gurizada Aí, uma arma tá longe agora Caralho Um kill, um kill, um kill Vai ser esse aqui Vai ser esse aqui Mata ele Ah, o cara vai matar, velho Matou Filha da mãe Calma Calma Ó lá O nosso kill ali Boa, dogs A gente podia até morrer pra pegar outro Ah, morri Eu não queria morrer, mas morri Vamos lá pegar outro agora Bora, bora lá Vamos lá Doito barra três Meu dog já foi Agora partiu pegar outro Vou pegar a bunda aqui em cima Ali o cara Ai Caralho Matei Tem outro Tem outro Matei Caralho, tá frenético o negócio aqui Cadê o cara, velho Cadê o cara, velho Cadê o cara Cadê o cara, velho Não sei onde é que ele tá Ali, ó Onde é que tá camperando o vagabundo Matei Caralho, né Eu nem sabia que tinha como subir ali, velho Por tanto que eu jogo esse mapa aqui Eu não sabia mesmo que tinha ali Vai Vagabundo aqui, cara Calma, ó o cara aqui Ai, mata Boa Quase que o dog sobe a minha kill Cara aqui, ó Ai, ai, ai Caralho, caralho Tô perto Tô perto Ai Caralho Vai vir aqui, ó Mata não Aí, boa Falta um kill Um kill Um kill Mata não, Aninha Aninha Mata não, Aninha Faz isso comigo, não Ah, cara Rouba o kill da mãe, cara Rouba o kill da mãe, cara Ai Caralho Quase que eu morri Bora lá Vamos lá Double dogs Falta três kills, gurizado Três fucking kills, cara E meu time não tá matando Aí que eu dou valor, cara Ai Mata Dois Tô sem bala, gurizado Tô sem bala Peguei Double dogs Double dogs Homenagem ao Charlie Sheens Nosso parceiro viado do canal Eu quero saber como é Eu quero pegar uma arma do chão Matar na faca Matar na faca Ah, puxou o cabo Na minha frente, cara Era a menina Aquela Aninha Filha da mãe Ó O Charlie vai saber Pra quem é a homenagem Dessa arma aqui Bora lá Opa Opa Morre Bora lá Nem sei que arma Que é essa aqui Capares Ai Caralho Galera Eu juro pra vocês Que eu não vi o cara Por causa do matinho ali Gurizado Puta que o pariu Tenho que botar um óculos Maluco Bom, gurizado Gameplay Tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado E se gostar Já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar A ligação do vídeo do canal E me deixa um comentário Deixando desse vídeo Que eu morri Pra essa merda 38 barra 5 Eu queria matar 40 Partiu matar mais 2 Matar 40 Se eu não roubar Meu kill Ah, velho Não vou matar 40 Cara Eu tô muito cego Opa Ó o cara aqui Mata Ah, de lá não Rouba meu kill não, cara Vai Ai Matei Vai, falta pouco Falta pouco Vai faltar um kill Galerinha Do YouTuber Money Só se eu matar Esse cara aqui agora Mata ele Essa arma é horrível Pra longe Vai, na Claymore mesmo Ah, não foi Na Claymore Nada Na Caralho Esqueci o nome Caralho Ah Eu não mereci matar 40 Na moral, cara Na moral 39 barra 8 Velho Puta que eu parei Eu morri de bobagem Ali, cara Então era isso, gurizada Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau 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 Tchau